Fala galera aí beleza pesqueiro jacaré hoje a gente trouxe aqui umas varinha aqui que vai ser um desafio para nós tirar uns peixes aí duas ultralight de 1,80 trouxe as duas grandona reserva caso a gente quebrar ela mas vai estalar as ultralight hoje é lógico que não pode faltar a nossa massinha pegadeira aí ação de coelho com trigo aquele abraço e bora pescar vamos fazer essas varinha envergar ae 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 Vamos ver se hoje nós arrancamos uma mitela aí pra vocês verem, é a ultralight curtinha. Saiu o primeirinho aí ó, ultralight 1.80, vamos dar de maior aí, um ultralight para vocês aí. Ó, palitinho vergaram. Um ultralight mesmo, 1.80. Minha massinha matadeira. Minha massinha matadeira. Minha massinha matadeira. Minha massinha doce. Minha massinha matadeira. Ó, palitinho vergonha até o sal, olha. Ultralight de 1.80. Mais um deletão aí, não fiz nada, imagina o ultralight de 1,80m, parece um palitinho, aqui chega a beber água, aquela massinha matadeira, essa massinha está doce, eu não filmo muito, mas essa aqui eu vou filmar, eu vou filmar um bruto aqui, parece ser bonitão, mas é para tirar o bicho, e eu vou filmar um bruto aqui, aqui é muito bom, e ninguém vai lá até o pão, Música Olha aí, é um bonitão Música pegamos um fialzinho aqui Música Vem galera fialzinho bruto Música 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 A gente vai ver o suelo. A gente vai ver o suelo. Uma massinha. E aí está doce Para lá está sucesso! A gente cantou ela Caralho de 1.800, galera Tem nenhum, hein? Merga até o pé Olha aí, galera A massinha tá doce, hein? Vamos pôr ele com o trigo aí, ó Vou deixar na descrição aí do vídeo aí O link de como fazer essa massa, hein? Massinha top, hein? Matadeira Ó, velhinha íem tem Ó Ó letra Ó vó E aí, olha, pega uma panela, hein, puta lá, e tem aí, ó, de um metro e quentos, na massa tem de ração de peixe incrível, hein, galera. Mais um piauzinho na massa, né, faz um piauí, ó. E aí, o peixe tem dado uma parada aí, ó, aí na hora bateu um, hein, vamos ver se o peixe volta a bater, hein. Aqui é uma tabela. E aí, olha, vai demais. E aí, olha, vai demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.